Ok, então hoje nós vamos continuar aqui vendo o exemplo de como usar o outer join. Então, nós vimos na última aula sobre o left join, os outer joins, todos os joins mais comuns que são usados na SQL. Eu quero mostrar para vocês aqui hoje um caso real de onde você vai usar isso. Então, lembrando que o outer join, o left outer join, pode ser e normalmente ele é abreviado como simplesmente left join. Então, se você pegar um query aí na sua empresa, no seu trabalho, você provavelmente vai ver ele como left join, que é a forma mais usada. E aí, nós temos um caso aqui onde isso vai ser bem interessante de ver, que é quando nós temos informação de pessoa, que está aqui na tabela person.person, nós temos aqui uma coluna business entity ID, e nós temos a informação de cartão de crédito, que fica aqui na tabela sales.personcreditcard, e aqui temos também o business entity ID. Então, o que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir, então, eu quero descobrir quais pessoas têm um cartão de crédito registrado. Como que eu faria isso? Eu faria da seguinte forma, eu vou selecionar tudo from person.person, eu vou fazer primeiro o inner join. Inner join sales.personcreditcard on. O que eles têm em comum? Então, deixa eu colocar um alias aqui para ficar mais fácil, pp e pc, para poder identificar cada um. Então, nós temos aqui o pp.businessentityid igual ao pp.businessentityid. Se eu seleciono isso aqui, nós vamos perceber que ele retornou aqui, exatamente aqui embaixo, 19.118 linhas. E aqui vem a informação do cartão de crédito, no final, que ele fez a junção usando o join. Vamos anotar aqui. Nós temos com o inner join, 19.118 linhas. E se eu mudar isso aqui, então, qual que é o perigo de eu usar o inner join nesse caso? Eu posso estar excluindo linhas do meu resultado. Então, aqui, eu tenho essa quantidade de resultado, eu tenho essa quantidade de linhas, porém, se eu vier aqui e fizer um left join, que é o left outer join, eu vou ter 19.972 resultados, né? Então, o left join nos deu 19.972 resultados. E o que isso significa? Isso significa que aqui nós temos algumas pessoas que não estão com o cartão de crédito registrado. E essa é a parte onde o left join vai te ajudar. Ele vai incluir para você dados. O left join vai incluir os resultados, mesmo onde não estão presentes as informações na segunda tabela, a tabela do left join, que esse, no caso, é a personal credit card. Então, se a gente vem aqui, você pode ver que aqui não tem informação, certo? Não tem informação de cartão de crédito nessas linhas aqui, e logo depois ele chega nas que tem. Então, o left join é interessante para que você extraia essa informação das tabelas que não têm ali dados preenchidos dentro dela. Então, se eu quiser descobrir a diferença entre os dois, eu poderia fazer um select aqui. 19.972 menos 19.118. Se eu dar um select nisso aqui, nós temos essa diferença aqui. 854 pessoas que não têm um cartão de crédito registrado. Então, como que eu poderia pegar e descobrir e extrair só essa informação, só das pessoas que não têm um cartão de crédito registrado? Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia vir aqui e fazer um where pc.businessentityid is new, ou seja, onde não existe um cartão de crédito registrado. E aí nós teríamos aqui todas essas pessoas. Se você vir aqui na esquerda, você vai ver que nenhuma delas tem um cartão de crédito registrado. E aqui você poderia, por exemplo, extrair essas informações aqui e passar um relatório falando olha, as pessoas tais, essas pessoas aqui, nenhuma delas tem um cartão de crédito registrado e elas não podem fazer compra com um cartão de crédito. Aí você poderia fazer um bloqueio no sistema, não vai habilitar o botão de cartão de crédito, porque essas pessoas não têm um cartão de crédito cadastrado no sistema. Certo? Então, é dessa forma que você poderia usar o left join. Então é isso, espero que você tenha entendido. E aí na próxima aula nós vamos entrar agora na questão do union.